Agora você está na SAVE, a sua concessionária Volkswagen. E nesse final de semana, você que está pesquisando, quer comprar o seu carro, normalmente funciona assim, né, Ari? A pessoa pesquisa em vários locais. Um monte de locais, né? Liga, vai num lugar, vai no outro, para pegar o quê? Preço, cotação. Aí entra o convite que o Ari vai fazer para você agora. Então já anota o endereço da SAVE, Avenida dos Autonomistas. 1001. 1001. Telefone 7083 2066. Porque se você está consultando preços, como é que funciona? Consulte a concorrência, anote e vem para cá fechar o negócio com ele. Pode trazer uma relação de preço? Pode, nós vamos bater. Fala, Ari, vamos brigar aqui nesse preço? Vamos brigar. É mesmo? Vamos. Você quer o quê? Você quer Paraty? Tem na SAVE. Você quer Gol? Tem vários modelos. Vários modelos. Golf, Variant, tem Saveiro, Van. A linha Volkswagen para você na SAVE, qual é essa condição? Você traz o preço que você tem aí e chega para brigar. Pode vir. É. Porque a briga vai ser boa. Você quer um Golf? Tem várias cores, tem vários modelos do Golf. A linha 2000, o Golf, que é demais, está cheio de novidades, cores novas para você fechar o negócio. O carro usado você aceita? Aceito. Faço troco com troco, financiamento. Temos, além do carro, eu pago o melhor preço do mercado. Então, espera aí. A pessoa vem com o preço. Você vai brigar e vai fazer um preço melhor. Pega o carro usado. Pode sair com troco. Sai com dinheiro no bolso. E Volkswagen zero? Zero. É para passar aqui na SAVE nesse final de semana. Aliás, no final de semana vai ter plantão, né? Vai. Horário normal de sábado e domingo. Como é que é? Das nove às dezoito. Das nove às dezoito para você fazer a visita aqui. E durante a semana, de segunda a sexta, até às vinte horas, né? Exatamente. Vamos repetir o endereço da SAVE? Avenida dos Autonomistas, 1001. 1001. O telefone? 70-83-2066. Então, olha, se você está pesquisando o preço, o que faz muito bem você pesquisar, porque na hora de comprar você quer fechar o melhor negócio, traga as ofertas da concorrência que você vai fechar. É isso? Vou fechar. Pode vir. Vem para a SAVE. Vem para a SAVE.